Agora eu convido você para conhecer o ciclista Gabriel, que adotou uma cachorrinha e a leva para os seus treinos com bicicleta. O atleta amador de mountain bike encontrou a Yellow na rua, às margens da represa Guarapiranga, e pegou tanto amor por ela, que desenvolveu uma mochila e óculos também para sua companheira passear com ele nas costas. Eu não aguento isso. Minha gente, olha só que show de fofura! Minha relação com a bicicleta começou há mais ou menos, há quatro anos, mais ou menos. Assim que eu vi que precisava ter um estilo de vida saudável e tal, aí dos médicos recomendaram, eu comecei a andar de bicicleta, quando eu era muito jovem e tal. E desde então eu continuei andando de bicicleta por aí, e a gente se diverte bastante, né? Através da bicicleta. E por intermédio da bicicleta, que eu conheci a Yellow, foi no dia 6 de maio de 2017. Fui até uma pista de mountain bike, onde alguns amigos se encontravam sempre, e lá estava ela, em uma caixa de feira, suja, debilitada, com fome. Então eu ajudei ela, alimentei no dia, dei água, a gente brincou o tempo todo. Foi uma coisa assim extraordinária, porque eu me identifiquei muito com ela, se identificou comigo. Ficou o tempo todo do meu lado, olha que tinha outras pessoas e tudo mais. Fui embora, na metade do caminho eu resolvi voltar, porque eu falei, pô, não dá pra deixar um ser vivo, né? Lá, nas margens da represa, com frio e tudo mais. Eu coloquei dentro da minha camisa, e eu cheguei em casa e tal, falei com meus pais. E meu pai, de primeiro momento, já ficou muito bravo, porque, pô, você trouxe um cachorro pra casa e tal, ele sempre foi contra, e ela foi ganhando todo mundo, e até então estamos aí. Agora é achador da casa, né, Yellow? A chegada da Yellow, na minha vida, ela mudou da água pro vinho, assim, né? Eu e ela, eu não tinha, assim, uma companheira, digamos assim, né? A casa era meio vazia, às vezes, e tudo mais. O primeiro contato que eu tive com ela, ela não esperneou, não fez nada, ela só ficou nas minhas costas e curtiu o passeio. A segunda vez, que foi uma mochila não própria para isso, ela ficou também tranquila, apesar de estar machucando a patinha dela, né, que o começo foi assim, ela ficou tranquila, não reclamou. Assim que estava me machucando, e machucando ela também, eu vi a necessidade de criar algo aqui no Brasil, porque aqui não tem nada específico. Então eu vi uma necessidade e falei, pô, eu preciso criar isso até ajudar outras pessoas a se conectar com seus cachorros. Porque eu fiz o Instagram dela, arroba e ela, o ciclista, e o pessoal começou a pedir bastante, falar, pô, eu queria muito uma mochila dessa, preciso muito, tal, você precisa me ajudar. Então a gente acabou criando, chegamos nesse conceito em dois meses, fui até um design de artefatos, ele criou a mochila, eu cheguei com um fechamento, né, em X para ele, com a ideia, e a gente criou tudo, e está aí no mercado, e ajudando muito as pessoas a se conectar com seus animais de estimação. A bicicleta por si só, ela já é recomendada por vários profissionais da área da saúde, né, porque traz a produção de serotonina, a prática de exercício físico, e até então é um chamariz a mais para a pessoa pedalar, para começar a praticar um exercício físico, né? Por que não? Pô, pedalar já é legal. Imagina pedalar com o seu cachorro, com algo que você ama, né? Então é uma coisa muito prazerosa, então a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Eu aprendi um amor incondicional, um amor que não está relacionado a status, não está relacionado a dinheiro, eles só sabem amar. Esses animais, eles amam de uma forma que a gente demora a vida toda para descobrir, e ainda tem gente que não descobre, é isso que acontece. Um animalzinho desse, às vezes você olha assim e tal, fala, pô, apenas um animal, mas não é apenas um animal. Eles vieram ao mundo para ensinar realmente o ser humano a amar, sabe? Que é algo incondicional. E por mais que você pode brigar com eles, passou dois minutos, um minuto, ele já está ali com você, ou seja, eles sabem amar, sabem perdoar, e estão aqui justamente para isso, para amar e ser feliz, fazer sua vida feliz. Minha gente, ela é linda, estilosa, não é? E eu tenho certeza que ela adora esses passeios. Parabéns, Gabriel, pela criatividade e amor pelos animais acima de tudo. Eu tenho certeza que você tem uma companheira fiel com você para toda a vida.